Música Da povo do Brasil Pô, aí todos os caminhonquilos por aqui Viu com essa linda função A todo garoto que sonha aí E um dia, ser chofé de caminhão Indica essa melodia A todo garoto que Vai pra pista Tirar foto desses artistas Artista sem valor O tal do caminhoneiro falou A molecada que Edita foto Faz vídeo A turma que com certeza Sonha um dia botar pressão Ser chofé de caminhão E após, e após Nunca desista dos seus sonhos Em meio de essa caminhada Vai aparecer muitos, hein Pra desanimar Dizer assim, desiste Nunca vai chegar lá Mas essas pessoas não escute E pelo seu sonho lute O sucesso começa de baixo Tá bom, rapaz? É devagarzinho ali, viu? Juntando o seu dinheiro Vai tirar a primeira carteira Logo que a carteira vem O emprego também Alguém aí já imaginou? Descer a serra o som do freio motor Imaginando a porta de casa Caminhão com a carga amarrada Tu olha e pensa assim Em conseguir Quantas horas ali No YouTube, hein? No vídeo de caminhão Quantas horas, quantos dias Indo pra BR Vira as fotinhas Vira as fotinhas Tá ali no grupão do fogão, hein Falando assim Será que eu vou chegar lá? Aí tu olha e fala bem assim Valeu a pena Valeu a pena acreditar, né? A dificuldade com certeza Só engrandece a conquista, viu? Vários obstáculos Várias provas Pra fazer a gente desanimar No meio do caminho Mas um dia essa dificuldade Vai virar a história Na rodinha dos bons amigos Os colegados e os chegados, hein? Aí tu vai falar assim Tu lembra do passado Daquele Guaraná, Taupá Os caminhões que nós lavávamos Nós passávamos pretinho Cê lembra? Quando o chofé deixava lá Os entradas dentro do caminhão Cê tá doido? Quanta emoção, hein? Aí tu diz assim Valeu a pena Valeu a pena esperar, né? Valeu a pena aí Acreditar no sonho de criança Por isso eu digo Jamais perca a esperança, hein? Vou dizer bem assim O emprego tá difícil Vou dizer que o caminhão não dá dinheiro Mas caba véi É tudo passageiro O dinheiro é um papel O nosso Deus está no céu A vida também é passageira E se apegar as coisas do mundo É a maior besteira Eu tô em busca do meu sonho Eu tô em busca do meu sonho Meu diploma É a minha habilitação E a mãe com orgulho vai dizer Meu filho É motorista de caminhão Tá bom, rapaz? Fazer por amor e não por dinheiro, hein? A lágrima várias vezes Vai vir na madrugada Mas nunca esqueça O que o poeta sempre fala, hein? Toda realidade Acredite Um dia foi sonhar Sentado hoje Tamo junto